Apesar do feriado, algumas lojas do centro de Aracaju abriram nesta quinta-feira. Logistas aproveitaram a oportunidade para atrair consumidores para as compras da melhor data para o comércio, o Dia das Mães. A movimentação foi tímida no centro comercial de Aracaju, mas garantiu uma renda a mais para os comerciantes que optaram pela abertura das lojas mesmo no feriado. É uma oportunidade do consumidor, de uma forma mais tranquila, efetuar e aproveitar as promoções deste dia. E da classe empresarial tentar continuar na recuperação deste momento da economia. A maioria dos lojistas preferiu manter a tradição das portas fechadas no feriado. As consideradas âncoras, a exemplo das que comercializam eletrodomésticos e confecções, abriram. E foi uma excelente oportunidade de compras de forma mais tranquila. Facilita e o comércio tem que vender, né? Quem apostou no funcionamento do comércio disse que é mais uma estratégia para recuperar os prejuízos acumulados nos últimos dois anos devido à pandemia. É mais um dia de venda, né? Depois de uma pandemia, né? A recessão da economia. Mais um dia de venda sempre vale a pena, né? Apesar de ser um feriado. Para focar nos trabalhadores que durante a semana não podem vir fazer suas compras. Então durante o feriado a gente decidiu estar abertos até meio dia para que essas pessoas possam estar vindo. Também já focando no dia das mães também, nas promoções que a gente já tem disponível na loja. O dia das mães é uma data muito importante no calendário comercial e no calendário tradicional das famílias em todo o Brasil. E muitos consumidores já estão se antecipando, porque há várias empresas que já estão fazendo suas promoções e de forma mais tranquila ele pode já comprar aquele presente que já havia prometido, que já havia se programado para efetuar. Obrigado. Obrigado.